Salve nação cruzmaltina! Fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. O jornalista Jorge Nicola falou sobre os nomes de jogadores interessados ao Vasco da Gama para 2023. Ouça o que disse o jornalista. Bora falar sobre o pacotão de reforços do Vasco. Poucos clubes brasileiros andam agitando tanto o mercado quanto o cruzmaltino, que tem o apoio da 777 na busca por contratações. Primeiro nome oficial para 2023 já está fechado. Júnior Urso, volante de 33 anos de idade. Ótimas três temporadas pelo Orlando City dos Estados Unidos. O acordo de rescisão com o Orlando foi fechado. Nessa quinta-feira ele vem para o Brasil, passa por exames médicos e assina com o Vasco da Gama. O detalhe é que o Vasco está atrás de muitos outros jogadores. Cruzmaltino já fez proposta ao Caxio Arreissol para a compra em definitivo do Pedro Raul. Tem interesse no goleiro Agostinho Rossi do Boca Juniors. No lateral esquerdo, o Juninho Capixaba, que fica livre do contrato a partir de fevereiro. Tem vontade também de contratar Terence, meio atacante do Atlético Paranense. Esse bem mais caro, o furacão que é 6 milhões de dólares. Fala-se também em Oscar. Se o meio atacante conseguir a rescisão do contrato no Xangai Porte, o Vasco é um dos interessados. Isso sem falar em Juan Quinteiro. Meio atacante colombiano que está emprestado ao River Plate não ficará na Argentina e deverá voltar para a China. Há uma possibilidade dele ser reemprestado agora para o Vasco da Gama. Mas também existem novens novos que ainda não haviam sido especulados na imprensa. Como, por exemplo, o do goleiro Rafael. Muito bom jogador revelado na base do Cruzeiro. Não teve tantas chances na Raposa. Se mudou para o Atlético com a expectativa de jogar. Acabou que o Everson foi contratado mais ou menos na mesma época. E o Rafael segue no banco de reservas. Contrato longo. Até 2025, o Vasco fez uma sondagem, mas não apresentou proposta. Mesma situação em relação a Pedro Henrique. Zagueiro revelado no Corinthians, que pertence ao Atlético Paranense. O Furacão já disse que não faz negócio por menos do que 4 milhões de dólares. Para fechar o pacotão de reforços do Vasco, pelo menos até aqui, Alain. Jogador formado na base do Vasco, que já chegou a ser avaliado em 60 milhões de euros na temporada de 2019, entre a passagem no Napoli, da Itália, e do Everton, da Inglaterra. Nesse momento, com 31 anos de idade, pertence ao Alwada, time dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, gostaria de voltar ao Vasco da Gama. Entendo que ele seria uma ótima contratação. Tchau.